E fiscais da prefeitura flagraram diversas lojas abertas em Goiânia desrespeitando o decreto municipal. Hoje a fiscalização aconteceu nos setores Urias Magalhães, Fama e Jardim Balneário Meia Ponte. A reportagem é da Denise Parreira. Um dos locais fiscalizados na manhã desta segunda-feira foi a Bernardo Saião, na Fama. A avenida reúne centenas de lojas, a maioria de roupas. Diferente de outros dias úteis, com praticamente tudo fechado, por conta do decreto municipal, o movimento foi pequeno. Mesmo assim, alguns comerciantes insistiram em abrir as portas. Nesta perfumaria, o funcionário disse aos fiscais que a rede de lojas conseguiu na justiça uma decisão para manter abertas as unidades que ficam dentro de supermercados. Esta lanchonete na mesma rua também não poderia estar funcionando. E o atendente ainda estava sem máscara. Só colocou depois do pedido dos fiscais. Outro estabelecimento que foi fechado foi a loja de produtos naturais, que também não poderia estar com as portas abertas ao público. Durante o fim de semana, algumas feiras livres que estão proibidas pelo decreto da prefeitura também foram montadas. No setor Vera Cruz, o canteiro da avenida foi utilizado para colocar as tendas. E o local, que abriga a chamada Feira da Marreta, em frente ao Parque Agropecuário, também reuniu muita gente. Outra feira que funcionou normalmente foi a do setor dos funcionários. Esse comportamento não está fácil.